O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o professor Cordovan Frederico de Melo Júnior. Afinal, ele vai nos falar sobre uma pessoa que era um abnegado, um espírito altruísta. Quando se falava em educação, se falava em doutor Cordovan, exatamente sobre o seu pai. Meu caro Cordovan, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV Mil, que é afilhado à TV Cultura do Brasil. Obrigado pelo convite, Luiz, e um abraço a todos os amigos de casa. Muito bem, meu caro Cordovan. Nós precisamos valorizar as pessoas do passado, expressar gratidão. E a maneira que eu encontrei de trazer você para o programa Caminho da Universidade, que o seu pai foi sempre um exemplo de cidadão, de profissional, de um político, de um abnegado, junto à sociedade, de sumar, de ser um instrumento de transformação. Então, o foco dessa conversa é o teu pai. E vou te dizer uma coisa. Fisicamente, é o doutor Cordovan. Você é muito parecido com ele. Muito parecido. Muito parecido. Todo mundo fala isso. Muito parecido. Nós vamos até dar oportunidade aos nossos telespectadores de mostrar a fotografia do teu pai. Eles vão perceber que você puxou muito, muito para o teu pai. E nós vamos, claro, falar de uma trajetória de um cidadão que acreditou, através da palavra mágica educação, a transformação de uma sociedade. Mas antes de nós trabalharmos sobre o seu pai, eu quero saber quem é o Júnior. Eu quero saber um pouquinho de você, Cordovan. Eu sou o Cordovan Frederico de Mello Júnior. Nascido em União da Vitória, em 1950. Nesse mesmo local que nós estamos aqui conversando hoje, Aluísio, o professor de Educação Física. Mas a gente também gosta muito da história e da tradição. Muito bem. Olha, nós aqui com a equipe estamos encantados com a sua residência e pela valorização em relação a documentos, a instrumentos, a objetos e móveis. Realmente, você tem mostrado de que esse passado é tão importante para se construir o futuro. Quero parabenizá-lo pelo zelo. Você é um guardião da história. Posso se chamá-lo? Com certeza. A gente tenta fazer o que está a nosso alcance. Muito bem. Meu caro professor Cordovan, O ano passado, 70 anos da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Mas nós fomos verificar esses 70 anos, um incentivo, na ano passado da Secretaria, de resgatar, de trazer à tona a história do Estado do Paraná. E, exatamente através do núcleo, onde o professor Ricardo comanda, é que ele propôs de fazer uma galeria, então, dos chefes do núcleo regional. Mas, de repente, enroscamos em algo muito interessante. Percebemos que a história da educação nossa aqui, da região, é mais antiga que do Estado do Paraná. Que a sede fez 70 anos e nós fizemos 75 anos. Nós vamos trabalhar exatamente a importância de resgatar essa história. Mas, antes, porém, meu caro professor, eu preciso colocar ao senhor, aos nossos telespectadores, que eu fiquei sabendo de que o seu pai, o doutor Cordovan, foi o primeiro inspetor. E foi através de uma entrevista do programa aqui, Caminho da Universidade, com a professora Zelinda Lima, Macheli, ela tem apenas 96 anos, e há 3, 4 anos atrás, me deu uma entrevista no dia dos professores, e ela falando de que o sonho dela era fazer o magistério, o normal, e ela morava na cidade de Palmas, já professora, queria vir para o Nando Vitória. Recomendaram o doutor Cordovan, seu pai. E ela me explicou, o seu pai atendeu ela certinho, viram toda a documentação, e foi pessoalmente com ela em Curitiba para transferir de Palmas para cá, e encaminhar para fazer a escola normal. Disse, mas, dona Zelinda, o doutor Cordovan, ele tinha ligação com a direção? Não, ele era o inspetor. E depois eu acabei confirmando com você. Me conta dessa história maravilhosa, que poucos sabem de que o doutor Cordovan, teu pai, foi o primeiro inspetor que respondia para a educação, de 1942 até 1962. Me fala essa história maravilhosa. Eu me encantei. Luiz, o meu pai foi uma pessoa que começou muito cedo na educação. Ele, com 15 anos, ele já era professor em Guarapuava, Grupo Escolar de Guarapuava. E no ano seguinte, com 16 anos, ele foi para Ponta Grossa e se tornou diretor das escolas oficinas, ligado à rede aviação Paraná, Santa Catarina, que naquele caso existia. Depois, ele continuou a trajetória dele de 1925 até 1933 em várias cidades do Paraná, principalmente no Norte Pioneiro. Onde ele foi em Carlópolis, foi em Joaquim Távora, Cambará, entre outras cidades. Então, ele sempre foi como professor e como diretor. Em 1942, daí ele se formou em Direito nesse meio tempo e estava instalado em Curitiba junto à Secretaria de Educação. E daí, em 1942, convidaram ele para ser inspetor escolar. Aqui, União da Vitória, que é a nível de chefe de núcleo hoje em dia. União da Vitória pertencia antes a Rio Negro. Então, daí eles diminuíram um pouquinho esse espaço e daí União da Vitória se tornou a inspetoria de ensino. E o meu pai, ele comandava desde aqui de União da Vitória até Barracão, quase. Bituruna. Toda essa extensão territorial? Toda essa extensão territorial. Era Bituruna, Malé, Paulo Frontinho, Porto Vitória, também aqui no Cazinho, pertencia até a União da Vitória, né? E Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão. Então, toda essa extensão. Então, às vezes, ele passava vários dias, nós passávamos, porque eu acompanhei ele algumas vezes, era o Rizote, acompanhava ele, ele alugava um táxi aqui em União da Vitória. Não tinha carro de estado? Não tinha carro de estado, não tinha nada. Então, ele tinha que alugar um carro. Então, era um táxi que ele alugava, me lembro bem do nome da pessoa, o dono do táxi, que era o Pernambuco. Os mais antigos aqui devem lembrar ainda do nome dele. E nós ficávamos, às vezes, 10, 12 dias viajando até Barracão, porque nós íamos parando em todas as cidades, visitando todas as escolas da cidade, que eram do estado, porque não tinha as municipais. E o meu pai sempre, quando chegava nessas escolas, ele gostava de descer, ir nas salas, conversar com os professores, ver como a escola estava indo. Então, eles tinham uma outra visão completamente diferente do que tem até hoje em dia. Hoje em dia, muitas escolas se torna difícil. até naquele tempo, não. Visitava-se um inspetor e ia escola por escala daqui até lá. Estradas comuns, hotéis péssimos que tinham os hotéis. Mas, todo ano, ele fazia visita a essas escolas. Então, via a educação realmente com carinho. Como nós, hoje, professores, você, eu e tantos outros, nós vemos a educação, que a transformação de qualquer sociedade está através da educação. Então, nós só esperamos que essa visão continue existindo. E o meu pai, também, durante esse tempo, que ele esteve em União da Vitória, e quando ele chegou aqui, em 1942, existia uma escola, só que era o grupo escolar Professor Serapião. Não tinha nenhuma outra escola, além das escolas isoladas que tinha, que era no interior, sempre do município. Então, ele achou que deveria fazer alguma coisa pela cidade, melhorando o ensino. E o que era melhorando? Muitos alunos daqui, eles iam estudar em Ponta Grossa ou em Curitiba, porque aqui não existia o curso ginasial. E também não existia o curso secundário. Então, ele começou com o Colégio Estadual Túlio de França. O Colégio Estadual Túlio de França foi a primeira escola aonde que ele fundou e foi o primeiro diretor. Foi idealizador do Túlio de França, teu pai? Idealizador do Túlio de França. Então, ele sentia essa necessidade. E você veja só, o grupo Professor Serapião, ele estava para ser construído aonde que é a Escola José de Anchieta. É até curioso da gente ver. Então, primeiro, porque ali era pequenininho, quatro salas de aula, eles queriam um grupo maior. Então, começou a construir. E o Túlio, o ginásio estadual de União da Vitória, não era Túlio de França ainda, foi criado e não tinha local onde ficar. Então, foi instalado ali onde está a Escola José de Anchieta hoje em dia. E o grupo Professor Serapião continuou no seu pequeno espaço que tem até hoje e existe ali. Porque lá foi o Túlio de França. E logo no ano seguinte já, foi criada a Escola Normal Professor Amazira, porque precisava de professores. Eram pouquíssimas professores que existiam aqui na região formadas. Então, ele também criou a Escola Normal Professor Amazira. E precisava uma escola também primária para congregar um número maior de alunos. Então, foi criada a Escola José de Anchieta. Daí, também. Ele também criou, fez todo o trâmite e tudo e foi o primeiro diretor. Tanto do Túlio de França como da Escola Normal e da Escola José de Anchieta. Um ano depois, ele também, não, nós precisamos de uma escola em que tenha um curso profissionalizante. Então, ele foi e criou também a Escola Técnica de Comércio da Vicarneira. Daí, também. E para você ver todas essas escolas, fora o Túlio de França, porque daí o Túlio de França foi para o prédio novo onde se situa até hoje. Isso já em 52. As outras, todas as outras escolas funcionaram onde está funcionando o José de Anchieta. Escola Técnica de Comércio, Escola Professor Amazília e a Escola Técnica de Comércio. E depois, em 64, daí começou a funcionar também a FAF. Entendeu? Então, a história da educação, ela se apoia muito nesse trabalho que meu pai fez, porque ele via que a transformação, como eu já comentei, está através da educação para qualquer coisa que você faça. Interessante. Quando você fala em FAF, você fala do doutor Luiz Voschi, que tinha um escritório até hoje, o doutor Boldori tem na casa o escritório ali, mas eu não sabia que foi o doutor Cordovan que articulou, porque ele tinha um conhecimento aonde levar os documentos, com quem tratar na capital, então colaborou muito para a formação da ESFAF. Da ESFAF. Então, ele é como você bem colocou, ele tinha esse trâmite junto à Curitiba, porque nesse meio tempo, ele também foi diretor de educação lá em Curitiba, só abaixo do secretário de educação, ele era diretor de educação. Quando ele saiu como inspetor daqui, em 62, ele foi para Curitiba e ficou trabalhando lá durante um período. Então, ele tinha esse acesso com as pessoas e já tinha experiência de ter outras escolas, ele ter iniciado. Então, daí ele também prestou seus serviços a favor da FAF também. Que bacana. Esse espírito dele, essa abnegação em todos os setores. Meu caro Cordovano, nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, mas já irei questioná-lo para o segundo bloco. Em relação a esse acervo que você tem, você não imagina a importância dos documentos que você forneceu para que pudéssemos exatamente lançar este livro através do Núcleo Regional de Educação na Vitória. graças a Dona Zilinda que falou, quem foi o primeiro inspetor, o seu pai e graças aos documentos que você gentilmente nos forneceu. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o bate-papo hoje é com o nosso abenegado, o professor Cordovan Frederico de Mello Jr. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o nosso dedicado professor de Educação Física Cordovan. Esse é o nome de guerra dele. Meu caro Cordovan, fez o questionamento já no primeiro bloco em relação à questão dos documentos. Graças aos documentos fornecidos pelo senhor, a senhora Zilinda falou que o seu pai era o inspetor, você me confirmou, e quando nós queríamos montar apenas alguns folhetinhos colocando o nome dos chefes do núcleo, procurei sua pessoa, o senhor me traz uns documentos assim fantásticos. Aí eu me emocionei. E aí que eu digo ao professor Cordovan, nós precisamos expressar gratidão às pessoas do passado. Não é porque estão na sua frente, mas, sinceramente, seu pai já devia ter o nome de escola, qualquer setor de cultura com o nome dele, enfim, algo que é esporte, sabe, porque ele lutou tanto, ele trabalhou tanto para uma educação e acreditou nessa palavra mágica educação. Olha, fiquei emocionado em pegar aqueles documentos e graças àqueles documentos que saiu o livro da história da educação aqui, no núcleo da educação que pertence à cidade da Vitória e demais municípios. nos fale exatamente dessa dedicação, desses documentos, desse zelo, dessa caixa aonde o senhor encontrou após o falecimento do seu pai. Nos fale sobre isso. Luizio, você veja só, quando o meu pai chegou aqui em 42, não tinha local para ele instalar a inspetoria. Então, ele morava num hotel, no hotel Paraná, no antigo hotel Paraná. depois ele casou com minha mãe em 45, aonde que ele tinha, no escritório dele, ele tinha, ele atendia as pessoas, os professores que vinham do interior, os professores da cidade, qualquer... Não tinha uma sala específica do Estado para isso? Não, não tinha sala específica na própria casa. Inclusive, a guarda de materiais que vinha de Curitiba para ser distribuído para as escolas, ele mandou construir um galpão atrás da nossa casa, que é nesse mesmo local a casa se situava. Onde estamos? Onde estamos? Depois que foi criado, quando foi criado o Colégio Estudal Autor de França, primeiro aqui na Praça Coronel Amazonas, foi construída uma casa ali no lado que depois se tornou a casa do zelador, depois ali foi feita a primeira inspetoria. Isso já muitos anos depois. Então, ele realmente ele fazia acontecer as coisas. Inclusive, como se falou dos documentos, ele sempre fazia em três vias toda a documentação dele. Uma ia para Curitiba, outro ficava na inspetoria, no escritório, e outro ficava em posse dele. Então, ele tinha uma caixa realmente ali, onde tinha todos os documentos e cópias de documentos, telegramas que ele recebia, tudo. E eu guardei isso. Depois do seu falecimento, eu guardei toda essa documentação. Porque eu acho essencial para a gente poder contar a história. Porque sem documentos, então, torna-se sempre mais difícil contar a história. Você tendo o começo, depois você consegue desenvolver. porque muitas pessoas daquela época eram muito pequenas em 1942, não se lembra da história. E muitos que já eram adultos, hoje já não existem mais. Então, realmente, o que vai fazer as pessoas terem o conhecimento como que a educação era em União da Vitória, é através dos documentos. Por isso que eu preservei todos eles. Olha, parabéns, porque documentos preciosos. Uma coisa que me chamou a atenção, meu caro Cordovan, a tua disponibilidade. Quando eu fui consultá-lo, eu fiquei admirado, o primeiro inspetor, que, na verdade, muitas pessoas não sabem dessa história Cordovan. Até quando eu comecei a pesquisar para o livro, junto ao núcleo, então, me davam outros nomes. E, com a professora Zelina, com a tua confirmação, com esses documentos que comprovam, realmente, veio à tona toda uma história, agora, desse ano, para 76 anos. E, você vê, e aqui mesmo, teu pai atendia, nesse lugar, não tinha sala, não tinha carro para deslocamento e a educação funcionava maravilhosamente bem, né? E eu atendia daqui a Barracão mesmo, sabe? Que beleza, a extensão, até Foz do Iguaçu para Barracão, tem gente que não sabe. Então, eu penso e entendo, o Cordovan, com esse nosso bate-papo, com essa entrevista com você, as pessoas vão ficar admiradas de saber quem foi o primeiro inspetor. e veio a sequência de inspetores. É claro, tem o livro, o pessoal quiser adquirir também o livro, poderá adquirir no Núcleo Regional. Só que é o seguinte, algo me chama a atenção em relação à pessoa, o ser doutor. Doutor Cordovan. Ele era uma pessoa com esse espírito altruísta. Na parte de esporte, na política, como uma pessoa da educação, enfim, todos os setores da sociedade, dos segmentos, ele se fazia presente. E como um bom político também. Vamos falar um pouquinho sobre essas habilidades, esta seriedade com que ele realmente tratava todos, todas as relações. Ele não se prendeu só à educação, porque ele, quando veio, então ele, a cidade, ele se tornou uma pessoa da cidade. então ele foi presente da LERI durante muitos anos, na década de 50, congregava todas as equipes da União da Vitória e também de São Mateus muitas vezes, às vezes de Irati. Então, estavam participando. Ele que foi presidente durante muito tempo. Sempre participou em diretorias de clubes sociais, como o Clube Apollo, que era o clube de decoração dele. Daí também do União Esporte Clube, ele fazia parte da diretoria Esporte Clube Vila Nova, também aqui do União da Vieira, entre outros. ele sempre participou na parte cultural José Cleto. Ele fez parte do Centro Cultural José Cleto. Ele fazia parte da diretoria, também estava inserido nesse contexto. Dentro da política, ele foi quatro vezes vereador. Na primeira, ele foi o vereador mais votado. Depois foi presidente da Câmara também, porque ele sempre tinha esse pensamento que, através da educação e da política e da cultura, as transformações. E nós realmente estamos precisando e queremos ver que a política realmente faça essa transformação, porque está muito a desejar hoje em dia. Mas com certeza nós veremos ainda alguma coisa acontecer de bom para a sociedade do modo geral. ele também foi correspondente do jornal O Dia de Curitiba, era a pessoa que ele fazia censura nas rádios locais aqui do União da Vitória, ele que fazia a censura durante muitos anos. Então, ele participava efetivamente da comunidade. Então, sempre estava disposto a colaborar. Ele também exerceu um cargo no Estado do Paraná como diretor cultural do Estado do Paraná. Foi diretor de uma secretaria, né? Foi, ele foi diretor da secretaria naquele tempo eles falavam das cooperativas escolares que tinha no Paraná. Então, ele que presidia essas cooperativas. Porque antigamente existiam as cooperativas dentro das escolas, onde vendiam material, onde a merenda também era toda movimentar, então ele presidia o nível do Paraná. E foi diretor também de educação, convidado pelo governador da Ibraga na ocasião. Então, ele ficou dois ou três anos em Curitiba e depois retornou à União da Vitória novamente. Muito bem. Cordova, eu entrevistei a professora Marley do São José, diretor do Clare São José e falou sobre um livro dela, sobre a missão franciscana, um livro que fala sobre os franciscanos e conta a história do nosso inesquecível, saudoso Frei João, de uma forma assim maravilhosa e ela mencionou o teu nome. Diz que graças exatamente aos subsídios em relação a documentos que você tem sobre a tua guarda, ajudou muito ela a escrever esse livro. E foi interessante, me chamou a atenção, um progresso, eu tenho que agradecer ao professor Cordovan para que eu pudesse realmente colocar esse livro em circulação. Me conta sobre isso. Eu tenho uma, dentro do colégio São José, já estou há 40 e poucos anos lá no colégio, como professor, sempre tive acesso junto ao Frei João, ele sempre me confidenciava as coisas, eu podia mexer em toda a documentação, alguns documentos ele me excedeu na ocasião que ele disse, não Cordovan, eu sei que você vai guardar porque eu sempre tive essa tendência a guardar documentos e ele disse, não, com esses aqui você pode ficar, muitos eram duplos como a gente diz, tinham cópias, então eu guardei e quando a professora Marley solicitou alguma coisa eu realmente tinha esses documentos e eu disse, sim, está à disposição, como sempre tem as pessoas que me procuram, Aluísio, para algum documento, alguma fotografia, eu sempre estou à disposição para emprestar, então é uma coisa que eu não posso guardar para mim, eu guardo os documentos, mas eu sempre estou ajudando as pessoas no que for necessário. Que bacana, quer dizer, pessoas que fazem pesquisas podem contar com esta tua socialização, evidentemente como fez para nós no núcleo, tiramos a cópia, certinho, a responsável de pegar o documento, fazer a cópia e entregar também ordem, porque esse livro só foi possível devido a este gesto teu, então com a Marley não foi diferente? Não foi diferente, nós temos obrigação em fazer isso, ajudar as pessoas e a gente está ajudando a cultura e está ajudando a comunidade no modo geral. Interessante porque você faz parte da Academia de Letras, Valdigo, a sua alve é um dos fundadores e você sabe a importância também do acadêmico no mundo da cultura, das letras, enfim, da parte social, você cumpre muito bem tua missão como acadêmico, não é, Cordomar? Não resta dúvida nenhuma, então por isso que eu falei, é nossa obrigação mesmo fazer e como acadêmico a gente tem uma responsabilidade maior junto à população das duas cidades aqui da região, por que não dizer assim? E diga-se passagem, se culpa a cadeira número 22, sabe de quem é essa cadeira? Tenho como patrono o meu progenitor, Cordovan Frederico de Vela. Que bacana, que orgulho, hein, Cordomar? Não resta dúvida nenhuma, a gente sente bastante orgulho pelo que ele representou aqui em União da Vitória e o que União da Vitória representou na vida dele, que ele realmente abraçou União da Vitória e se dedicou diuturnamente para o seu desenvolvimento também, tanto educacional como cultural, também me esqueci de falar da Escola Sofa Macedo, que foi ele que rodaria naquele espaço que tinha na região sul, não tinha escola, então ele foi lá e também projetou uma escola, que foi a Escola Sofa Macedo de Sousa, desse ele não foi o primeiro diretor, foi a dona Antonieta Montanari a primeira, mas ele que instalou, foi atrás de recursos, foi atrás do grupo de professores que atuariam dentro daquele colégio, então ele também fez parte lá na região sul, ele também via com os olhos que a União da Vitória também tinha que ser projetada para lá. Então teve o dedo do doutor Cordovan lá. Também, com certeza. Que bacana, dizem que o fruto não cai muito longe do pé, né? Caiu e ficou. Que bom. Parabéns, Cordovan. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de conversarmos, Luiz, sobre o meu pai e sobre também a educação da União da Vitória. Olha, a gente vai ter mais oportunidades, a gente quer também colocar essas maravilhas que você tem aqui dentro da sua casa, que eu digo que é um museu, né? No sentido de expressão, de história, de valor. E, meu caro professor Cordovan, em nome de toda a nossa equipe, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, continue nesse caminho, que é o caminho exatamente da construção do conhecimento, da cultura e de socializar as coisas boas. Eu peço ao senhor que deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Para mim, Aluísio, eu tenho esse pensamento sempre, nós devemos preservar o passado para que a gente possa construir um futuro melhor. Então, esse sempre foi o meu pensamento. Muito bem, excelente. Eu tenho colocado todas as semanas o seguinte aqui, que não existe problema sem solução. quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.